Essa música tá entrando no nosso repertório E a galera pediu pra gente fazer uma capela Vamo lá E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sorrido Agora por fim Vai saber no que um dia eu vivi Como dizer que não se nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber no que um dia eu vivi Espalde coração Espalde coração